Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Tirando o frio, que seja uma boa terça-feira para todo mundo. Tudo bem. É o Eric Oliveira que hoje me presenteou com essa gravata que eu estou usando aqui. Ele, Patrick, que além de saber do esporte, sabe fazer nó de gravata. Olha só, hein? Impressionante. Bom, isso é para outra história que eu vou contar. Porque agora a gente vai falar da dupla Grenal, que hoje, na verdade, o Grêmio tem um importante desafio pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana. É um jogo que eu considero um jogo difícil. Apesar do jogo ser na arena do Grêmio, o segundo jogo, o Grêmio precisa apenas empatar. O empate sem gols também já ajuda. Pode ser 3x3, porque o Grêmio venceu por 1x0 o jogo na semana passada, jogando lá no Equador. E agora depende apenas de um empatezinho para conseguir alcançar essa classificação. O que eu imagino que deve vir até com uma certa naturalidade. O que fica é como o Grêmio vai se apresentar. Ontem teve uma entrevista do presidente Romildo Bolzan à Grêmio TV. E ele ficou mais de uma hora falando a respeito de várias temáticas. Mas, principalmente, sobre essa manutenção do elenco nessa temporada 2021. Visto a crise que o Grêmio enfrenta ainda, me parece estar andando de forma gradual para sair dela. Na última rodada, o Campeonato Brasileiro venceu. E precisa continuar assim para sair dessa crise. E ele falou em relação a nomes que o Grêmio está atrás no mercado. Ele descartou que o Grêmio, nesse momento, tem um interesse em um novo goleiro. Isso porque o Gabriel Chapecó não só está dando conta do recado, mas coloca na torcida e na imprensa. E me colocou essa dúvida. Se ele é melhor ou no mesmo patamar, no mesmo nível que o Breno. É um grande goleiro. Então, o presidente Romildo Bolzan descartou essa negociação por goleiro. Ele falou que o Grêmio está atrás, no mercado, de um jogador do meio campo. Um jogador que joga um pouco mais ofensivamente. Se falou até no Paulinho. O Grêmio já estudou fazer uma proposta para o Paulinho. É um jogador que cairia assim como uma luva nesse meio campo do Grêmio. E também num centroavante. Aí já começa uma série de especulações. Se falou no nome do Luiz Adriano, do Palmeiras. Inclusive, tem até algum laço com o Internacional. Porque apareceu jogando pelo lado do Internacional. Mas eu não entro nessas especulações. Mas é fato que o Grêmio está atrás de um meio campista e de um jogador para jogar como centroavante. Sobre o jogo de hoje, eu acho que o Grêmio deve ir bem parecido com o que vem jogando ultimamente. O Felipão, ele vem jogando com o Cortes, do meio campo. O Vitor Bobson e também o Fernando Henrique, que tem feito essa dupla jovem muito bem. O Alisson, apesar das críticas, deve permanecer no time. Eu não imagino nenhuma novidade para o jogo de hoje. Bom, já que você falou do Alisson, vamos ver a fala dele. Ontem ele falou em entrevista coletiva sobre esse jogo e disse da expectativa dessa partida. Te liga. Cara, é um momento bastante complicado, né? Que passei depois daquela lesão que tive, né? Se não me engano, na estreia da Sul-Americana. Onde acabei rompendo alguns ligamentos ali do tornozelo. Ter ficado parado aí, acho que no mínimo, uns três meses aí. E voltar, né? Ter essa sequência agora de três jogos. Agradecer a confiança do Filipão, junto com a sua comissão. Junto com meus companheiros também. Estou muito feliz pelo retorno. Adquirindo cada vez mais o ritmo, né? É um pouco complicado quando você fica bastante tempo parado. Mas o mais importante, que estou muito feliz de estar ali junto com meus companheiros no dia a dia, trabalhando. E fazendo com que o Grêmio possa estar no lugar devido. E a cada dia que estamos trabalhando ainda mais forte. Para que a gente possa conquistar nossos objetivos dessa temporada aí. Porque tem muita coisa boa pela frente. Eu sou um cara que dificilmente você vai ver eu reclamando de alguma coisa. Independente se eu estou jogando de titular ou de reserva. Eu estou aqui para ajudar meus companheiros. Fico feliz não somente aqui no Grêmio. Mas também no próprio Cruzeiro. Os treinadores que passaram. Tive o privilégio de trabalhar com eles. Então, é... Eu dou a vida ali dentro de campo, né? Sempre quero dar o meu melhor. Sempre quero dar o meu 100%. Dentro das minhas características também que eu conheço. Então, eu tento fazer da melhor maneira possível. Sempre bem feito. Sempre com muita vontade. Com muita determinação ali dentro. Como eu disse, estou muito feliz. De ter voltado também depois dessa lesão. Então, independente, cara. Se eu vou ser titular ou você é reserva. Eu vou sempre estar com um sorriso no rosto. Dando o meu melhor. Porque eu tenho um carinho enorme por esse clube. É um clube que sempre, quando eu entrar ali dentro. Vou dar o meu melhor para ajudar meus companheiros. Como eu disse novamente. Sempre vou falar. Dependente de estar entre os 11. Entrar durante 5 minutos. 10 minutos. Vou sempre dar o meu melhor ali dentro. Então, eu fico feliz com os elogios. Eu acho que é um pouco disso aí. Muito bem. E o Internacional amanhã pela Libertadores. Na quinta. Na quinta, na verdade, pela Libertadores. Mas já está se preparando aí, né? Vai jogar no Beira Rio. Já tirou aquela zica que fazia 7 jogos sem ganhar. Ganhou do Juventude. Vai mais motivado, né? Vai, vai mais motivado. Ontem no programa Virando Jogo nós falamos sobre o Diego Aguirre. Que é um técnico que eu defendi ele. Porque é fato que ele pegou um time do Internacional com vários problemas. E até no nível físico. Que era a minha maior preocupação. E também a preocupação dos colorados. O Inter já demonstrou ter uma evolução física. Pelos méritos aí também. Eu não coloco só o Paulo Paixão. Que é um baita cara. Mas também coloco o preparador físico do Diego Aguirre. Que o Fernando Pinatares. Que me parece que nesses anos. Desde a última passagem do Diego Aguirre. Me parece que ele evoluiu profissionalmente. Então isso merece os elogios. E o Internacional no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na vitória sobre o Juventude. O Inter mostrou que está um pouco melhor do que estava fisicamente. Começam os primeiros minutos com muita agressividade. Eu acho isso muito positivo. O Diego Aguirre agora tem uma missão. Que é vencer o Olímpia. Ele precisa dessa vitória. Porque qualquer empate com gols dentro do Beira Rio. Ele classifica o adversário. Porque gol fora de casa. Ele é critério de desempate. Apesar da grande maioria não concordar com isso. A Libertadores é assim. Mas jogando em casa na quinta-feira. O Inter tem tudo para vencer desse Olímpia. E avançar até as quartas da Libertadores. Que daí eu coloco como desafio sendo mais difícil. Aí o recreio. Querendo ou não. O Internacional pegou uma fase de grupos muito fácil. E o Olímpia também não é um adversário lá tão difícil. Mas eu acho que com o auxílio do Tyson. No último jogo o Palácio começou a jogar. O Patrick que tem que voltar a jogar no mesmo nível. E ele não querendo inventar para colocar Dourado e Johnny. Jogadores com características muito próximas. E eu até brinco que parece que colocam uma geladeira no meio campo do Internacional. Eu acho que o Inter tem tudo para vencer também na quinta-feira.